Criar A sua dor está tão perto de acabar Jesus jamais vai falhar O meigo nazareno ainda hoje tem o mesmo poder Ele é Senhor E nada impedirá de cumprir o seu querer Criar A sua luz de novo vai brilhar Todas as lágrimas ele chorará O meigo nazareno ainda hoje tem o mesmo poder Ele é Senhor E nada impedirá De cumprir o seu querer Criar Criar Irmão Irmão Criar Que a vitória Confirmada já está Quem garante Chegou Pediu Criar Criar Que a vitória Confirmada Que a vitória Que a vitória Confirmada É É Jeová É Jeová Que a vitória Que a vitória Que a vitória